Agora eu já, é, também, eu não, eu não falei que CDA é bom, eu não falei mal do servidor, eu falei mal de alguns players do servidor, eu falei, os caras do CDA é emocionado, eu chamei o servidor de ruim, nunca, mano, tanto que eu digo, CDA é o melhor servidor que tem, no meu ponto de vista, não chamei o servidor de ruim, não falei mal da história, eu falei mal de ninguém, eu falei mal dos players que são emocionados, e é verdade, eu não menti, tá ligado, e pra mim, é tudo emocionado, é tudo precoce, eu não vou nem falar o nome lá da, dos mecânicos, os mecânicos é os mais precoces que tem, os mecânicos chegam, Eu sou merda, eu tô tapete da turquesa, corto, corto na cara aí, ai, ai, eu vou quitar, não pode fazer isso aqui não, eu chamei o cara lá de que, de, o que que foi que foi, eu chamei, retardado, que nem dá nada, tá ligado, é, mano, pode falar retardado não, véi, ó que, véi, esse cara fazendo isso aqui, ah não, véi, vou quitar, véi, como é que chama de retardado, pode chamar isso não, véi, o cara só faltou, falou que eu ia tomar bar, meus, ovo,